Rapaz, galo cego fala alto, viu? O galo fala alto, viu? Pense a Deus. Isso. Ei! Tá brigando, né, Netinho, aí? Tá arrumando briga na rua, hein? Bem gostosa, do mesmo jeito de sempre. Oi! Eu tava passando aqui no Lagoa do Carro, a Tumadinha tinha invocado, eu não sou invocado não, eu só não gosto de coisa errada nesse caralho. Aí o cara falou, meu neto, olha, Lagoa do Carro tem corno, vê que imbecil, você é um imbecil, rapaz. O cara faz uma pergunta dessa, na minha cidade tem corno, meu Deus do céu. Oxe, na minha cidade não tem ninguém rico, mas corno, ai, meu Jesus. E tem corno aqui que não é ponta de rama, não. Vem do avô, do avô passou pro pai, do pai passou pro filho. É, corno Lagoa do Carro, que é de carrada. Parece que o pé de corno, é aqui no Lagoa do Carro. Aí quando nas crianças, sai espalhando pra cidade vizinha. Eita, meu Deus do céu. Foi uma pergunta decente, uma pergunta, mas por falar em perguntas, vamos fazer uma caixinha de perguntas? Vamos fazer uma caixinha de perguntas? Vou elaborar aqui uma caixinha de perguntas. Vamos embora.